Fala galera, bem-vindo a mais um dia no bate-papo de hoje, desse nosso 100 dias de evolução Eu quero falar sobre algo muito importante e decisivo Na verdade, em todo vídeo que eu falo, eu falo isso, né? Que é importante, importante, na verdade é Eu acho que o sucesso é a somatória de vários detalhes E sucesso é no detalhe, tá? Sucesso são, eu acho que são bons hábitos repetidos todos os dias E o fracasso é pequenos erros repetidos todos os dias Então vamos lá Isso é muito poderoso Algo que eu também utilizei muito na minha trajetória e utilizo todos os dias É o seguinte, arrume turbinas pro seu avião Arrume turbinas extras pro seu avião O que eu quero dizer com isso? Turbinas que, dentro do nosso avião, que eu digo que é você É o seguinte, são pessoas que te lembrem a todo momento O seu propósito, o seu objetivo, a sua meta, que você é capaz Porque isso não tem força maior no mundo Eu já falei em um vídeo já que o nosso maior ativo que nós temos Pra mim, minha opinião agora caiu o canelo Você pode não concordar, eu respeito, mas esse é o meu ponto de vista Eu acredito que o maior patrimônio que nós temos, o maior ativo que eu tenho hoje na minha vida São as pessoas que me incentivam São as pessoas que falam, eu acredito em você, você pode, você é capaz, você consegue Porque são essas pessoas que nos fazem fazer sempre mais e melhor E acabam gerando todo o patrimônio que a gente conquista Então o ativo não é o que você tem, eu concordo Por isso que eu gosto de preservar essas pessoas que sempre me incentivam, que acreditam em mim, que me apoiam Ou é minha esposa que tá aqui do lado, por exemplo, tá? Na sala, é uma pessoa que sempre acredita Então ela é um ativo, ela faz com que eu gere renda Porque ela fala, eu acredito em você, você é capaz, você pode Então, esse é um, eu já falei num vídeo anterior isso Não quero falar disso, tá? Não me distrai Eu quero falar sobre a importância de você ter turbinas Turbinas são pessoas que dentro do seu cotidiano Só te reforçam, elas conseguem te dar um reforço positivo E te auxiliam no processo de frequentemente tá fresco na sua cabeça O porquê que você faz, o que que você faz Ou, por exemplo, que elas possam ser um alerta pra quando você se distrair daquilo que você deixou de fazer Por exemplo, eu falo muito pra Fabi e pra minha esposa Ó, se você me... em alguns dias onde eu tô num ritmo mais intenso Que eu tenho uma meta específica, a data pra acontecer Que eu tô em algum processo de, sabe, trabalhando muito forte pra algo bem específico Eu falo, ó, por favor, amor, eu preciso de uma ajuda sua Eu preciso que você, pô, seja uma turbina em que você me lembre Se por algum momento eu me distrair, você fala Amor, foco Amor, volta lá Ó, você tá ali pelo caminho errado Ó, isso não vai trazer o que você quer Ela me relembra, ela me ajuda Eu sou um cara muito disciplinado nisso Só que quanto mais ajuda, melhor Eu acho que toda ajuda é bem-vinda nesse cenário, nesse sentido De pessoas que às vezes te dão alerta quando você tá se extraindo Quantas vezes a gente... Mesmo uma pessoa focada, uma pessoa com bons hábitos Às vezes a gente distrai Porque o mundão aí fora faz vários convites pra que a gente perca o foco Às vezes mídia social Às vezes, por exemplo, WhatsApp Né? Esses dias eu acho que... Né, amor? Esses dias você deu um conselho pra mim de WhatsApp Ela pediu pra eu fazer alguma coisa Quando eu vi, eu já tava meia hora lá Comecei a viajar aqui nos grupos de WhatsApp Quando eu vi, eu já tava... Perdi meia hora do meu dia Então, é muito importante você ter turbinas De pessoas que te relembrem Por que que você faz o que que você faz E sejam um alerta pra quando você desvia a atenção do objetivo principal Tá? Isso sempre é bom É muito bom, sabe? Uma pessoa que, opa, fala assim Corrige Então isso vai ser uma turbina Que vai te auxiliar a você ir mais rápido Pra onde você quer chegar Tá? O sucesso ama velocidade Ama E essas pessoas auxiliam pra que você não perca a velocidade Agora, cuidado Ele odeia pressa Tem gente que confunde velocidade com pressa Velocidade é você fazer com intensidade Com foco, com dinâmica E completamente... É... 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 Aquele olho agitivo Focado no seu objetivo Com intensidade Agora, pressa de qualquer jeito Aí não adianta nada Então, arrume turbina Pra te lembrar Porque que você faz O que que você faz E pra ser um alerta Pra quando você perder o foco Pra voltar no eixo Beleza? Espero que tenha auxiliado o vídeo de hoje É algo que eu uso E é de muita valia E lembrando que no término dos 100 dias Faremos um evento exclusivo Pra essa galera que vem participando Dos 100 dias de evolução Não se inscreve Lá no meu site CaioCarnero.com E nesse vídeo deve ter algum link A algum lugar É... E é legal a gente estar conectado Em todos os aspectos A gente estar conectado No canal do YouTube Não sei se você se inscreveu Se inscreve É muito legal Tá tudo organizadinho Lá no YouTube Lá no Facebook também E nos vemos Comenta, compartilha E eu te vejo amanhã Num próximo vídeo Forte abraço